Biblioteca Bati, a arte do amor eterno introdução O amor é uma das palavras que mais usamos e menos compreendemos. O problema é que há muitos tipos de amor. Uma das distinções que podemos fazer entre os diferentes tipos de amor tem a ver com o tempo, a duração, quanto tempo dura o amor. Alguns amores duram alguns dias, outros duram uma vida inteira, e outros duram para sempre. A maioria dos amantes aspira a esta última, mas em vão. O amor entre corpos é necessariamente temporário, porque os corpos dos amantes são temporários. Ah, mas e a alma? Não se encontrarão os amantes no mundo espiritual eterno e aí desfrutarão de um amor sem morte? Talvez, mas a questão é, como é que chegamos ao mundo espiritual? Isso requer um tipo especial de amor, o amor entre a alma individual e a alma suprema. Deus, na verdade, estamos presos numa teia de relações amorosas temporárias e insatisfatórias porque nos esquecemos de como amar Deus. Portanto, o amor espiritual entre a alma individual e a alma suprema é o tipo de amor mais importante. É o único amor que é verdadeiramente eterno. Na verdade, todos os outros tipos de amor que experimentamos são apenas um reflexo da troca de amor original entre a alma individual e a alma suprema. Esse amor especial é chamado, em sânscrito, de Bhatti, e o processo para despertar esse amor é chamado Bhatti-Yoga, a arte do amor eterno. Bhatti envolve três coisas, o amante, o amado e a relação amorosa. Em Bhatti, todos os três são eternos. O amante, a alma individual, é eterno. O amado, a alma suprema, é eterno. E a relação amorosa, Bhatti, também é eterna. No século XVI, um especialista extremamente avançado em Bhatti-Yoga, chamado Srila Rupa Guzvami, escreveu um manual sobre sua teoria e prática. Ele chamou-se o livro de Bhakti Razartasindu, o Oceano do Néter do Amor Divino. Durante muito tempo, os seus segredos permaneceram fechados na antiga língua sânscrita. Felizmente para nós, um mestre moderno do conhecimento e das técnicas de Bhatti-Yoga, sua divina graça Srila Asseh Bhattivedanta Swami Prabhupada, traduziu o livro para o inglês e começou a treinar seus alunos em seus mistérios. Srila Prabhupada intitulou sua tradução de O Néter da Devoção. O amor, na sua manifestação material, está normalmente associado a lugares. Uma cidade como Paris na primavera, ou uma praia onde se passeia com a pessoa amada. Da mesma forma, o amor espiritual também está associado a lugares. O mais elevado desses lugares é Vrindavana, uma manifestação terrena do eterno lugar espiritual onde Deus desfruta de passatempos amorosos com seus associados eternos no céu espiritual. Em Vrindavana, há muitos templos, e um deles, o Templo Radha da Mudara, está para sempre associado a Rupagusvami, porque sua forma física está enterrada ali. Um pequeno memorial para ele, chamado Semadhi, ergue-se num dos pátios do templo. Antes de vir para a América em 1965, Srila Prabhupada vivia em um quarto silencioso no Templo Radha da Mudara, e, através de sua janela, ele podia ver e inspirar-se no Semadhi de Rupagusvami. Sete anos depois, Srila Prabhupada voltou ao Templo Radha da Mudara, e, no pátio, perto do Semadhi de Rupagusvami, ele deu para seus discípulos uma série de palestras sobre o unéter da devoção. Seleções dessas palestras, cheias de profunda visão espiritual sobre Bhatti, foram entrelaçadas com os certos de unéter da devoção para formar a substância deste livro. Convidámos-lo a partilhar os ensinamentos de Rupagusvami sobre Bhatti Yoga, a arte do amor eterno, tal como nos foram transmitidos pelo seu principal seguidor moderno na sucessão discipular. Se podermos aprender a amar a Deus através do Bhatti Yoga, então poderemos aprender a amar tudo e todos os outros da maneira correta, da maneira que nos trará a maior felicidade, a melhor felicidade, a felicidade do amor eterno. Os editores, o que é o néter da devoção? O néter da devoção é um estudo resumido do Bhatti Razar Tassindu, que foi escrito em sânscrito por Srila Rupagusvami Prabhupada. Ele era o chefe dos seis Gusvamis, que eram os discípulos diretos do Sr. Caetânia Maprabhu. Quando ele conheceu o Sr. Caetânia, Srila Rupagusvami Prabhupada estava ocupado como ministro no governo muçulmano da Bengala, Índia. Ele e o seu irmão Sanatana foram então nomeados Dabirakasa e Sakara Malika, respectivamente, e ocuparam cargos de responsabilidade como ministros do Nawab Usain Shah. Naquela altura, há 500 anos, a sociedade hindu era muito rígida e se um membro da Bramana aceitou uma posição de serviço sob um governante muçulmano, foi imediatamente rejeitado de sociedade bramana. Essa era a posição dos dois irmãos, Dabirakasa e Sakara Malika. Eles pertenciam à comunidade Sarasvata Bramana altamente situada, mas foram condenados ao ostracismo devido à sua aceitação de cargos ministriais no governo de Usain Shah. É a graça do Sr. Caetânia que ele aceitou essas duas personalidades exaltadas como seus discípulos e as elevou à posição de Gusvamis, a mais alta posição da cultura bramânica. Simularmente, o Sr. Caetânia aceitou Aridasa Takura como seu discípulo, embora Aridasa tenha nascido de uma família muçulmana, e o Sr. Caetânia, mais tarde, fez dele o Acária do Canto do Santo Nome do Senhor, Ar Krishna, Ar Krishna, Krishna Krishna, Ar 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 Rama, Ar Rama, Rama Rama, Ar Ar Ar. O princípio do Sr. Caetânia é universal. Qualquer um que conheça a ciência da consciência de Krishna e esteja ocupado no serviço do Sr. é aceito como estando em uma posição mais elevada do que uma pessoa nascida na família de um bramana. Esse é o princípio original aceito por todos os textos védicos, especialmente pelo Bhagavad Gita e pelo Srimad Bhagavatam. O princípio do movimento do Sr. Caetânia em educar e elevar todos ao exaltado posto de um Gusvami é ensinado em unéter da devoção. O Sr. Caetânia encontrou os dois irmãos Dabir a casa e Sakara Malika em uma vila conhecida como Ramakirli, no distrito de Maldá, e, depois desse encontro, os irmãos decidiram se aposentar do serviço governamental e se juntar ao Sr. Caetânia. Dabir a casa, que mais tarde se tornaria Rupa Gusvami, aposentou-se de seu posto e juntou todo o dinheiro que havia acumulado durante seu serviço. Isso é descrito no Caetânia Caritarta que suas economias acumuladas em moedas de ouro equivaliam a milhões de dólares e enchiam um grande barco. Ele dividiu o dinheiro de uma forma muito exemplar, que deveria ser seguida pelos devotos em particular e pela humanidade em geral. 50% de sua riqueza acumulada foi distribuída às pessoas conscientes de Krishna. A saber, os Brahmanas e os Veiznavas, 25% foram distribuídos aos parentes e 25% foram guardados para despesas de emergência e dificuldades pessoais. Mais tarde, quando Sakara Malika também propôs-se aposentar, o Nawab ficou muito agitado e o colocou na cadeia. Mas Sakara Malika, que mais tarde se tornaria Srila Sanatana Gusvami, aproveitou o dinheiro pessoal de seu irmão, que havia sido depositado com um banqueiro da aldeia, e escapou da prisão de Usain-Nusha. Dessa maneira, ambos os irmãos se juntaram ao Sr. Caetânia Maprabhu. Mais tarde, Rupa Gusvami encontrou-se com o Sr. Caetânia em Prayaga, Alabade, Índia, e, no gata de banho das Asvameda daquela cidade sagrada, o Sr. o instruiu continuamente por 10 dias. O Sr. instruiu Rupa Gusvami particularmente sobre a ciência da consciência de Krishna. Esses ensinamentos do Sr. Caetânia à Srila Rupa Gusvami Prabhupada são narrados em nosso livro Ensinamentos do Sr. Caetânia. Mais tarde, Srila Rupa Gusvami Prabhupada elaborou os ensinamentos do Sr. com profundo conhecimento das escrituras reveladas e referências autorizadas de várias literaturas védicas. Srila Srinivasa Akaria descreve em suas preces aos seis Gusvamis que todos eles eram eruditos altamente instruídos. Não apenas em sânscrito, mas também em línguas estrangeiras, tais como persa e árabe. Eles estudaram muito minuciosamente todas as escrituras védicas, a fim de estabelecer o movimento de Caetânia Mahaprabhu sobre os princípios autorizados do conhecimento védico. O atual movimento da consciência de Krishna também se baseia na autoridade de Srila Rupa Gusvami Prabhupada. Somos, portanto, geralmente conhecidos como Rupanugas, ou seguidores nos passos de Srila Rupa Gusvami Prabhupada. Foi apenas para nossa orientação que Srila Rupa Gusvami preparou seu livro Bhakti Razartasindu, que agora é apresentado na forma de unéter da devoção. O que é Bhakti? Bhakti significa serviço devocional. Todo serviço tem alguma característica atraente que impulsiona o servo progressivamente. Cada um de nós neste mundo está perpetuamente ocupado em algum tipo de serviço, e o ímpeto para tal serviço é o prazer que obtemos dele. Um homem de família, movido pelo afeto à sua mulher e aos seus filhos, trabalha dia e noite. Um filantropo trabalha da mesma forma por amor à família maior, e um nacionalista pela causa do seu país e dos seus compatriotas. Essa força que impulsiona o filantropo, o pai de família e o nacionalista chama-se Raza, uma espécie de relação suave cujo sabor é muito doce. A Raza de Bhakti é uma suave diferença da Raza comum desfrutada pelos trabalhadores mundanos. Os trabalhadores mundanos trabalham arduamente dia e noite a fim de saborear um certo tipo de Raza que é entendido como gratificação dos sentidos. O prazer ou o sabor da Raza mundana não dura muito tempo e, portanto, os trabalhadores mundanos estão sempre aptos a mudar sua posição de prazer. Um homem de negócios não está satisfeito por trabalhar toda a semana, por isso, querendo uma mudança para o fim de semana, vai para um lugar onde tenta esquecer as suas atividades comerciais. Depois de passar o fim da semana no esquecimento, muda de novo de posição e retoma as suas atividades comerciais. O empenhamento material significa aceitar um determinado estatuto durante algum tempo e depois mudá-lo. Esta posição de mudança para trás e para a frente é o que se chama de empenhamento material. Esta posição de mudança para a frente e para trás é tecnicamente conhecida como Boga Tiaga, que significa uma posição de alternância entre o gozo dos sentidos e a renúncia. Uma entidade viva não pode permanecer de forma estável nem no gozo dos sentidos nem na renúncia. A mudança está a acontecer perpetuamente e não podemos ser felizes em nenhum dos Estados, devido à nossa posição constitucional eterna. A gratificação dos sentidos não dura muito tempo e, por isso, é chamada capal açúcar, ou felicidade tremoluzente. Por exemplo, um pai de família comum que trabalha arduamente dia e noite e é bem sucedido em dar conforto aos membros da sua família, desfruta assim de uma espécie de suavidade, mas todo o seu avanço de felicidade material termina imediatamente juntamente com o seu corpo. Assim que a sua vida termina, a morte é, portanto, considerada como o representante de Deus para a classe ateia de homens. O devoto percebe a presença de Deus através do serviço devocional, enquanto o ateu percebe a presença de Deus na forma da morte. Com a morte, tudo está terminado e é preciso começar um novo capítulo da vida numa nova situação, talvez mais elevada ou mais baixa do que a anterior. Em qualquer campo de atividade, político, social, nacional ou internacional, o resultado das nossas ações termina com o fim da vida. Isso é certo, Bhakti rasa. No entanto, a suavidade saboreada no serviço transcendental amoroso do Senhor não termina com o fim da vida. Ela continua perpetuamente e, portanto, é chamada harta, aquilo que não morre, mas existe eternamente. Isso é confirmado em todas as literaturas védicas. O Bhagavad Gita diz que um pequeno avanço em bate rasa pode salvar o devoto do maior perigo, o de perder a oportunidade de ser um ser humano na próxima vida. Os rasas derivados dos nossos sentimentos na vida social, na vida familiar, ou na vida familiar maior de altruísmo, filantropia, nacionalismo, socialismo, comunismo, etc., não garantem que a próxima vida seja como um ser humano. Preparamos a nossa próxima vida através das nossas atividades reais na vida presente. A uma entidade viva é oferecido um determinado tipo de corpo como resultado da sua ação no corpo atual. Estas atividades são tidas em conta por uma autoridade superior conhecida como o Daiva, ou a autoridade de Deus. Este Daiva é explicado no Bhagavad Gita como a causa principal de tudo, e nos rimado Bhagavatam afirma-se que um homem toma seu próximo corpo por Daivan Trena, que significa pela supervisão da autoridade do Supremo. Em um sentido comum, Daiva é explicado como destino. A supervisão Daiva nos dá um corpo selecionado entre 8 milhões e 400 mil formas. A escolha não depende de nossa seleção, mas nos é concedida de acordo com o nosso destino. Se o nosso corpo, neste momento, está empenhado nas atividades da consciência de Krishna, então é garantido que teremos, pelo menos, um corpo humano na nossa próxima vida. Um ser humano engajado em consciência de Krishna, mesmo que seja incapaz de completar o curso de Bhati Yoga, nasce nas divisões superiores da sociedade humana para que possa automaticamente continuar seu avanço em consciência de Krishna. Portanto, todas as atividades de boa fé em consciência de Krishna são alta, ou permanentes. Este é o assunto do Unéter da Devoção. Benefícios de Bhati Este compromisso eterno em Bhati Rasa pode ser compreendido por um estudante sério ao estudar Unéter da Devoção. A adoção de Bhakti Rasa, ou consciência de Krishna, levará a pessoa imediatamente a uma vida auspiciosa, livre de ansiedades, e a abençoará com a existência transcendental, minimizando, assim, o valor da liberação. A própria Bhati Rasa é suficiente para produzir um sentimento de libertação, porque atrai a atenção do Senhor Supremo, Krishna. Em geral, os devotos nófitos estão ansiosos para ver Krishna, ou Deus, mas Deus não pode ser visto ou conhecido pelos nossos atuais sentidos materialmente embutados. O processo do serviço devocional, como é recomendado em Unéter da Devoção, elevará gradualmente a pessoa da condição material de vida para o status espiritual, no qual o devoto se torna purificado de todas as designações. Os sentidos podem então tornar-se incontaminados, estando constantemente em contato com Bhakti Rasa. Quando os sentidos purificados são empregados no serviço ao Senhor, a pessoa se situa na vida de Bhakti Rasa, e qualquer ação executada para a satisfação de Krishna neste estágio transcendental de vida de Bhakti Rasa pode ser saboreada perpetuamente. Quando alguém está assim ocupado em serviço devocional, todas as variedades de Rasa, ou suaves, transformam-se em eternidade. No início, a pessoa é treinada de acordo com os princípios de regulação, sob a orientação do Akarya, ou Mestre Espiritual, e, gradualmente, quando se eleva, o serviço devocional torna-se automático e a ânsia espontânea de servir Krishna. Há 12 tipos de Rasa, que são explicados em Unéter da Devoção, e ao renovar a nossa relação com Krishna em 5 Rasa primárias podemos viver eternamente em pleno conhecimento e bem-aventurança. O princípio básico da condição de vida é que temos uma propensão geral para amar alguém. Ninguém pode viver sem amar outra pessoa. Esta propensão está presente em todos os seres vivos. Mesmo um animal como o tigre tem esta propensão para amar, pelo menos numa fase adormecida, e está certamente presente nos seres humanos. O que falta, porém, é saber onde depositar o nosso amor para que todos possam ser felizes. Atualmente, a sociedade humana ensina-nos a amar o nosso país, a nossa família ou o nosso eu pessoal, mas não há informação sobre onde depositar a propensão amorosa para que todos podem tornar-se felizes. Esse ponto em falta é Krishna, e o Unéter da Devoção ensina-nos como estimular o nosso amor original por Krishna e como nos situarmos nessa posição em que podemos desfrutar da nossa vida bem-aventurada. Na fase primária, a criança ama os pais, depois os irmãos e irmãs e, à medida que cresce, começa a amar a família, a sociedade, a comunidade, o país, a nação ou mesmo toda a sociedade humana. Mas a propensão amorosa não é satisfeita mesmo amando toda a sociedade humana. Essa propensão amorosa permanece imperfeitamente satisfeita até sabermos quem é o amado supremo. O nosso amor só pode ser plenamente satisfeito quando é depositado em Krishna. Este tema é Soma e a substância do Unéter da Devoção, que nos ensina a amar Krishna em cinco diferentes suaves transcendentais. Amor sem limites a nossa propensão amorosa expande-se tal como se expande uma vibração de luz ou de ar. Mas não sabemos onde termina. O Néter da Devoção ensina-nos a ciência de amar perfeitamente cada uma das entidades vivas através do método fácil de amar Krishna. Não conseguimos criar paz e harmonia na sociedade humana, mesmo com grandes tentativas como as Nações Unidas. Porque não conhecemos o método correto. O método é muito simples, mas é preciso compreendê-lo com a cabeça fria. O Néter da Devoção ensina a todos os homens como executar o método simples e natural de amar Krishna, a suprema personalidade de Deus. Se aprendermos a amar Krishna, então será muito fácil amar imediata e simultaneamente todos os seres vivos. É como derramar água na raiz de uma árvore ou dar comida ao estômago. O método de derramar água na raiz de uma árvore ou dar comida ao estômago é universalmente científico e prático, como cada um de nós já experimentou. Toda a gente sabe bem que quando comemos algo, ou seja, quando colocamos comida no estômago, a energia criada por essa ação é imediatamente distribuída por todo o corpo. Do mesmo modo, quando deitamos água na raiz, a energia assim criada é imediatamente distribuída por toda a árvore, mesmo a maior. Não é possível regar a árvore parte por parte, nem é possível alimentar as diferentes partes do corpo separadamente. O néter da devoção ensinar-nos a alegar o único interruptor que iluminará imediatamente tudo, em todo o lado. Aquilo que não conhece este método está a perder o sentido da vida. No que diz respeito às necessidades materiais, a civilização humana, no momento atual, está muito avançada no que diz respeito a viver confortavelmente. Mas mesmo assim não somos felizes, porque não estamos a perceber o ponto. Os confortos materiais da vida, por si só, não são suficientes para nos fazer felizes. A causa raiz da nossa insatisfação é que a nossa propensão amorosa adormecida não foi satisfeita, apesar do nosso grande avanço no modo de vida materialista. O néter da devoção nos dará dicas práticas de como podemos viver neste mundo material perfeitamente engajados no serviço devocional e, assim, satisfazer todos os nossos desejos nesta vida e na próxima. O néter da devoção não é apresentado para condenar qualquer forma de vida materialista, mas a tentativa é dar informações aos religiosos, filósofos e pessoas em geral sobre como amar Krishna. Pode-se viver sem sofrimento material, mas, ao mesmo tempo, deve-se aprender a arte de amar Krishna. Atualmente, estamos a inventar tantas formas de utilizar a nossa propensão para amar, mas, na verdade, estamos a perder o verdadeiro ponto. Krishna Estamos a regar todas as partes da árvore, mas não estamos a ver a raiz da árvore. Estamos a tentar manter o nosso corpo em forma por todos os meios, mas estamos a negligenciar o fornecimento de alimentos ao estômago. Perder Krishna significa perder a si mesmo também. A verdadeira autorrealização e a realização de Krishna andam juntas simultaneamente. Por exemplo, ver a si mesmo pela manhã significa ver também o nascer do sol. Sem ver a luz do sol, ninguém pode ver a si mesmo. Da mesma forma, a menos que se tenha realizado Krishna, não há como falar em autorrealização. Definição de um devoto puro A definição de um devoto puro, como dada por Rupa Gosvami em seu Bhatti Razarta Sindhu, pode ser resumida assim. Seu serviço é favorável e está sempre em relação a Krishna. Afim de manter a pureza de tais atividades conscientes de Krishna, deve-se estar livre de todos os desejos materiais e especulações filosóficas. Qualquer desejo, exceto o de servir o Senhor, é chamado desejo material e especulação filosófica refere-se ao tipo de especulação que, em última análise, chega a uma conclusão de vazio ou impersonalismo. Esta conclusão é inútil para uma pessoa consciente de Krishna. Só raramente, através da especulação filosófica, se pode chegar à conclusão de adorar Vasudeva, ou Krishna. Isto é confirmado no próprio Bhagavad Gita. O fim último da especulação filosófica, então, deve ser Krishna, com a compreensão de que Krishna é tudo, a causa de todas as causas, e que se deve, portanto, render-se a ele. Se este objetivo último for alcançado, então o avanço filosófico é favorável. Mas se a conclusão da especulação filosófica for o vazio ou o impersonalismo, isso não é bati, o karma, ou atividades frutivas, é por vezes entendido como consistindo em atividades ritualísticas. Há muitas pessoas que se sentem muito atraídas pelas atividades ritualísticas descritas nos Vedas. Mas se alguém se sente atraído simplesmente por atividades ritualísticas sem compreender Krishna, suas atividades são desfavoráveis à consciência de Krishna. Na verdade, a consciência de Krishna pode ser baseada simplesmente em ouvir sobre Krishna, cantar sobre ele, lembrar-se dele, etc. O Srimad Bhagavatam descreve nove processos diferentes, além dos quais tudo o que é feito é desfavorável à consciência de Krishna. Srila Rupagusvami também citou uma definição do Narada Pankaratra, como segue, a pessoa deve estar livre de todas as designações materiais e, pela consciência de Krishna, deve ser limpa de toda a contaminação material. Ele deve ser restaurado à sua identidade pura, na qual ele ocupa os seus sentidos ao serviço do proprietário dos sentidos. Assim, quando os nossos sentidos são ocupados por Krishna, o verdadeiro proprietário dos sentidos, essa atividade chama-se serviço devocional. No nosso estado condicionado, os nossos sentidos estão ocupados a servir às exigências corporais. Quando os mesmos sentidos se ocupam em executar a ordem de Krishna, as nossas atividades chamam-se bati. Enquanto alguém se identificar como pertencente a uma determinada família, sociedade ou nação, diz-se que está coberto de designações. Quando alguém tem plena consciência de que não pertence a nenhuma família, sociedade ou país, mas que está eternamente ligado a Krishna, compreende então que a sua energia não deve ser emprego no interesse da chamada família, sociedade ou país, mas sim no interesse de Krishna. Esta é a pureza de propósito e a plataforma do serviço devocional puro em consciência de Krishna. Agir para Krishna, a essência de bati. Este serviço devocional é uma espécie de cultivo. Não é simplesmente inação para as pessoas que gostam de estar inativas ou dedicar o seu tempo à meditação silenciosa. Há muitos métodos diferentes para as pessoas que querem isso, mas o cultivo da consciência de Krishna é diferente. A palavra específica usada por Srila Rupa Guzvami neste contexto é nozelana. O cultivo seguindo os mestres predecessores, acárias. Assim que dizemos cultivo, temos de nos referir à atividade. Sem atividade, a consciência por si só não nos pode ajudar. Todas as atividades podem ser divididas em duas classes. Uma classe pode ser para alcançar um certo objetivo, e a outra pode ser para evitar alguma circunstância desfavorável. Em sãn escrito, estas atividades são chamadas para vertir e negativar. Ação positiva e negativa. Há muitos exemplos de ação negativa. Por exemplo, uma pessoa doente tem de ser cautelosa e tomar medicamentos para evitar que a sua doença piore. Aqueles que estão a cultivar a vida espiritual e a executar o serviço devocional estão sempre envolvidos em atividade. Essa atividade pode ser realizada com o corpo ou com a mente. Pensar, sentir e querer são atividades da mente e, quando queremos fazer algo, a atividade manifesta-se através dos sentidos do corpo grosseiro. Assim, nas nossas atividades mentais devemos sempre tentar pensar em Krishna e tentar planear como agradar-lhe, seguindo os passos dos grandes acárias e do mestre espiritual pessoal. Há atividades do corpo, atividades da mente e atividades da fala. Uma pessoa consciente de Krishna emprega suas palavras na pregação das glórias do Senhor. Isso se chama Kirtana. E, através de sua mente, uma pessoa consciente de Krishna sempre pensa nas atividades do Senhor, enquanto ele está falando no campo de batalha de Kurok etc. ou ocupando-se em seus vários passatempos em Venedavana com seus devotos. Dessa maneira, pode-se sempre pensar nas atividades e passatempos do Senhor. Esta é a cultura mental da consciência de Krishna. Da mesma forma, podemos oferecer muitos serviços com as nossas atividades corporais, mas todas essas atividades devem estar em relação com Krishna. Esta relação é estabelecida quando nos ligamos a um mestre espiritual genuíno, que é o representante direto de Krishna na sucessão discipular. Portanto, a execução de atividades conscientes de Krishna com o corpo deve ser dirigida pelo mestre espiritual e depois executada com fé. A conexão com o mestre espiritual é chamada de iniciação. A partir da data da iniciação pelo mestre espiritual, estabelece-se a ligação entre Krishna e a pessoa que cultiva a consciência de Krishna. Sem a iniciação de um mestre espiritual genuíno, a conexão real com a consciência de Krishna nunca é realizada. Este cultivo da consciência de Krishna não é material. O Senhor tem três energias gerais. A saber, a energia externa, a energia interna e a energia marginal. As entidades vivas são chamadas de energia marginal, e a manifestação cósmica material é a ação da energia externa, ou material. Depois, há o mundo espiritual, que é uma manifestação da energia interna. As entidades vivas, que são chamadas de energia marginal, realizam atividades materiais quando agem sob a energia inferior, externa, e quando se ocupam em atividades sob a energia interna, espiritual, suas atividades são chamadas de conscientes de Krishna. Isso significa que aqueles que são grandes almas ou grandes devotos não agem sob o encanto da energia material, mas agem sob a proteção da energia espiritual. Todas as atividades realizadas em serviço devocional, ou em consciência de Krishna, estão diretamente sob o controlo da energia espiritual. Por outras palavras, a energia é uma espécie de força, e esta força pode ser espiritualizada pela misericórdia tanto do mestre espiritual genuíno como de Krishna. No Kaitanya Karitarta, de Krishna Dasa Kaviraja Gosvami, o Sr. Kaitanya afirma que é uma pessoa afortunada quem entra em contato com um mestre espiritual genuíno pela graça de Krishna. Aquilo que leva a vida espiritual a sério, Krishna dá a inteligência para entrar em contato com um mestre espiritual genuíno, e então, pela graça do mestre espiritual, a pessoa torna-se avançada em consciência de Krishna. Desta forma, toda a jurisdição da consciência de Krishna está diretamente sob a energia espiritual. Krishna e o mestre espiritual Definição de serviço devocional Puro as descrições autorizadas de Bhatti, ou serviço devocional, seguindo os passos dos acárias anteriores, podem ser resumidas na seguinte declaração de Srila Rupa Gosvami. O serviço devocional de primeira classe é conhecido pela tendência da pessoa de estar plenamente ocupada em consciência de Krishna, servindo favoravelmente ao Senhor. O significado é que a pessoa também pode estar em consciência de Krishna desfavoravelmente, mas isso não pode ser considerado como serviço devocional puro. O serviço devocional puro deve estar livre do desejo de qualquer benefício material ou de gratificação dos sentidos, pois esses desejos são cultivados através de atividades fruítivas e especulação filosófica. Em geral, as pessoas se ocupam em diferentes atividades para obter algum lucro material, enquanto a maioria dos filósofos se ocupa em propor a realização transcendental através de volumes de malabarismos de palavras e especulações. O serviço devocional puro deve estar sempre livre de tais atividades fruítivas e especulações filosóficas. A pessoa tem que aprender a consciência de Krishna, o serviço devocional puro, com as autoridades através do serviço amoroso espontâneo. Seis características de Bhati Pura em seguida. Rupa Gosvami dá seis características únicas do serviço devocional puro. 1. O serviço devocional puro traz alívio imediato de todos os tipos de aflição material. 2. O serviço devocional puro é o início de toda a auspiciosidade. 3. O serviço devocional puro coloca-nos automaticamente em prazer transcendental. 4. O serviço devocional puro raramente é alcançado. 5. Aqueles que estão em serviço devocional puro ridicularizam até mesmo a concessão de libertação. 6. O serviço devocional puro é o único meio de atrair Krishna. Krishna é todo atrativo, mas o serviço devocional puro atrai até mesmo ele. Isso significa que o serviço devocional puro é até transcendentalmente mais forte do que o próprio Krishna, porque é a potência interna de Krishna. 1. A consciência de Krishna traz o alívio de todas as aflições materiais no Bhagavad Gita. O Senhor diz que devemos render-nos a Ele, abandonando todos os outros compromissos. O Senhor também dá a sua palavra de que Ele protegerá as almas rendidas das reações de todas as atividades pecaminosas. Srila Rupa Guzvami diz que as aflições das atividades pecaminosas são devidas tanto aos próprios pecados quanto aos pecados cometidos em nossas vidas passadas. Em geral, cometemos atividades pecaminosas devido à ignorância, mas a ignorância não é desculpa para evitar a reação. As aflições, as atividades pecaminosas são de dois tipos, as que estão maduras e as que não estão maduras. As atividades pecaminosas, as atividades pelas quais estamos a sofrer no momento presente, são chamadas de maduras. As muitas atividades pecaminosas, as atividades armazenadas dentro de nós, pelas quais ainda não sofremos, são consideradas imaturas. Por exemplo, um homem pode ter cometido actos criminosos, mas ainda não ter sido preso por eles. Agora, assim que é detetado, espera-o a prisão. Da mesma forma, para algumas das nossas atividades pecaminosas, aguardamos aflições no futuro, e para outras, que estão maduras, estamos a sofrer no momento presente. Desta forma, há uma cadeia de atividades pecaminosas e as suas angústias concomitantes, e a alma condicionada está a sofrer vida após vida devido a esses pecados. Ela está a sofrer na vida presente os resultados das atividades pecaminosas da sua vida passada e, entretanto, está a criar mais sofrimentos para a sua vida futura. As atividades pecaminosas maduras são exibidas quando se sofre de alguma doença crónica, quando se sofre de alguma implicação legal, quando se nasce numa família baixa e degradada, ou quando se é inculto ou muito feio. Há muitos resultados de atividades pecaminosas passadas pelas quais estamos a sofrer no momento presente, e podemos vir a sofrer no futuro devido às nossas atividades pecaminosas atuais. Mas todas essas reações a atos pecaminosos podem ser imediatamente interrompidas se adotarmos a consciência de Krishna. Como evidência disso, Rupa Guzvami cita um verso do Srimad Bhagavatam, 11.14.19. Este verso está relacionado com a instrução do Sr. Krishna a Udhava, onde ele diz, meu querido Udhava, o serviço devocional a mim é exatamente como um fogo ardente que pode queimar em cinzas combustível ilimitado fornecido a ele. O significado é que, assim como o fogo ardente pode queimar qualquer quantidade de combustível até virar cinzas, o serviço devocional ao Sr. em consciência de Krishna pode queimar todo o combustível das atividades pecaminosas. Por exemplo, no Jita, Arjuna pensou que a lutar era uma atividade pecaminosa, mas Krishna envolveu-o no campo de batalha sob a sua ordem, e assim a luta tornou-se a serviço devocional. Portanto, Arjuna não foi submetido a nenhuma reação pecaminosa. Srila Rupa Guzvami cita um verso do terceiro canto do Srima de Bhagavatam, 3.33.6, no qual Devauti dirige-se a seu filho, Kapiladeva, uma encarnação de Krishna que a ensinava um tipo de yoga chamado Sankhya, e diz, meu querido senhor, há nove tipos diferentes de serviço devocional, começando por ouvir e cantar, qualquer um que ouça sobre seus passatempos, que cante sobre suas glórias, que lhe ofereça reverências, que pense em você e, dessa maneira, executa qualquer um dos nove tipos de serviço devocional, mesmo que ele nasça em uma família de comedores de cachorro, o grau mais baixo da humanidade, torna-se imediatamente qualificado para executar sacrifícios. Assim sendo, como é possível que alguém realmente ocupado em serviço devocional em plena consciência do Krishna não se tenha purificado? Não é possível. Aquele que está ocupado em consciência do Krishna e em serviço devocional, sem dúvida, libertou-se de todas as contaminações das atividades pecaminosas materiais. O serviço devocional, portanto, tem o poder de realmente anular todos os tipos de reações a atos pecaminosos. Não obstante, o devoto está sempre alerta para não cometer nenhuma atividade pecaminosa. Esta é a sua qualificação específica como devoto. Assim, o serrimado Bhagavatam afirma que, através da execução de serviço devocional, uma pessoa que nasceu mesmo numa família de comedores de cães pode tornar-se elegível para participar na execução das cerimónias ritualísticas recomendadas nos Vedas. Está implícito nesta afirmação que uma pessoa nascida numa família de comedores de cães não está, em geral, apta a executar e a ou sacrifício. A casta sacerdotal encarregada de realizar estas cerimónias ritualísticas recomendadas nos Vedas chama-se Ordem Bremana, a menos que alguém seja um bramana, não pode realizar estas cerimónias. Uma pessoa nasce numa família bramana ou numa família de comedores de cães devido às suas atividades passadas. Se uma pessoa nasce numa família de comedores de cães, isso significa que suas atividades passadas foram todas pecaminosas. Porém, se mesmo tal pessoa se envereda pelo caminho do serviço devocional e começa a cantar os santos nomes do Senhor Ar-Krishna, Ar-Krishna, Krishna Krishna, Ar-Ar-Ar-Rama, Ar-Rama, Rama Rama, Ar-Ar-Ar, ela está imediatamente apta a executar as cerimónias ritualísticas. Isto significa que as suas reações pecaminosas foram imediatamente neutralizadas. Afirma-se no Padma Purana que há quatro tipos de efeitos devidos a atividades pecaminosas que são enumerados da seguinte forma. 1. O efeito que ainda não frutificou. 2. O efeito que está deitado como semente. 3. O efeito que já está maduro. E 4. O efeito que está quase maduro. Também se afirma que todos esses quatro efeitos são imediatamente vencidos por aqueles que se rendem à suprema personalidade de Deus, Visnu, e se ocupam em seu serviço devocional em plena consciência de Krishna. Os efeitos descritos como quase maduros referem-se à angústia da qual se está sofrendo no momento e os efeitos que jazem como semente estão no âmago do coração onde há um certo estoque de desejos pecaminosos que são como sementes. A palavra sanscrita kuton significa que eles estão quase prontos para produzir a semente ou o efeito da semente. Um efeito imaturo refere-se ao caso em que a muda ainda não começou. A partir desta declaração do Padma Purana entende-se que a contaminação material é muito sutil. Seu início, sua fruição e resultados e como alguém sofre tais resultados na forma de angústia são parte de uma grande cadeia. Quando alguém apanha alguma doença é frequentemente muito é difícil determinar a causa da doença, a sua origem e a forma como está a amadurecer. O sofrimento de uma doença, no entanto, não aparece de repente. Na verdade, leva tempo e tal como na medicina, por precaução, o médico injeta uma vacina para evitar o crescimento da contaminação, a injeção prática para parar todas as frutificações das sementes das nossas atividades pecaminosas é simplesmente o engajamento na consciência de Krishna. Ajamila, uma pecadora salva a esse respeito, Sukadeva Gosvami fala, no sexto canto do Srimad Bhagavatam, 6.2. 17, sobre a história de Ajamila, que começou a vida como um brahmana bom e obediente, mas que, em sua juventude, corrompeu-se totalmente por uma prostituta. No final da sua vida perversa, apenas por chamar o nome Narayana, Krishna, ele foi salvo apesar de tanto pecado. Sukadeva salienta que a austeridade, a caridade e a execução de cerimónias ritualísticas para contrariar as atividades pecaminosas são processos recomendados, mas que, ao executá-los, não se pode remover a semente do desejo pecaminoso do coração, como foi o caso de Ajamila na sua juventude. Esta semente do desejo pecaminoso só pode ser removida alcançando a consciência de Krishna, e isso pode ser realizado muito facilmente cantando uma mantra, o mantra ar Krishna, como recomendado por Sri Kaitanya Maprabhu. Em outras palavras, a menos que se adote o caminho do serviço devocional, não se pode estar 100% limpo de todas as reações pecaminosas, executando atividades ritualísticas védicas, dando dinheiro em caridade e submetendo-se à austeridade, pode-se ficar temporariamente livre das reações das atividades pecaminosas, mas, no momento seguinte, deve-se voltar a ocupar-se em atividades pecaminosas, por exemplo, uma pessoa que sofre de doença venérea por causa da excessiva indulgência na vida sexual tem que se submeter a algum sofrimento severo no tratamento médico, e então ela é curada por enquanto, mas como não foi capaz de remover o desejo sexual do seu coração, tem de voltar a entregar-se à mesma coisa e tornar-se vítima da mesma doença, assim, o tratamento médico pode dar alívio temporário do sofrimento de tal doença venérea, mas a menos que alguém seja treinado para entender que a vida sexual é abominável, é impossível ser salvo de tal sofrimento repetido, da mesma forma, as performances ritualísticas, a caridade e a austeridade que são recomendadas nas Vedas podem temporariamente impedir a pessoa de agir de forma pecaminosa, mas enquanto o coração não estiver claro, a pessoa terá que repetir atividades pecaminosas de novo e de novo, outro exemplo dado no Srimad Bhagavatam diz respeito ao elefante que entra num lago e toma um banho muito a sério, limpando o seu corpo completamente, então, assim que chega à margem, ele pega novamente um pouco de poeira da terra e a joga sobre seu corpo, do mesmo modo, uma pessoa que não esteja treinada em consciência de Krishna não pode libertar-se completamente do desejo de atividades pecaminosas, nem o processo da yoga meditativo, nem as especulações filosóficas, nem as atividades fruítivas podem salvar a pessoa das sementes dos desejos pecaminosos, só se pode fazer isso estando ocupado no serviço devocional, há outra evidência no quarto canto do Srimad Bhagavatam, 4.22.39, onde Sanat Kumara diz, meu querido rei, o falso ego de um ser humano é tão forte que o mantém na existência material como se estivesse amarrado por uma corda forte, só os devotos podem cortar o nó desta corda forte muito facilmente, envolvendo-se em consciência de Krishna, outros, que não estão em consciência de Krishna, mas estão a tentar tornar-se grandes místicos ou grandes executores de rituais, não podem avançar como os devotos, portanto, é dever de todos se engajarem nas atividades da consciência de Krishna, a fim de se libertarem do nó apertado do falso ego e do engajamento em atividades materiais. Atividades Este nó apertado do falso ego deve-se à ignorância, enquanto alguém for ignorante sobre a sua identidade, é certo que agirá erradamente e, assim, ficará enredado na contaminação material. Esta ignorância do conhecimento factual também pode ser dissipada pela consciência de Krishna, como é confirmado no Padma Purana como segue, o serviço devocional puro em consciência de Krishna é a iluminação mais elevada, e quando tal iluminação existe, é como um fogo ardente na floresta, matando todas as serpentes inauspiciosas do desejo. Neste contexto, é dado o exemplo de que, quando há um incêndio florestal, o fogo extenso mata automaticamente todas as cobras da floresta. Há muitas, muitas cobras no chão da floresta, e quando há um incêndio, ele queima a folhagem seca, e as cobras são imediatamente atacadas. Os animais que têm quatro patas podem fugir do fogo ou podem pelo menos tentar fugir, mas as cobras são imediatamente mortas. Da mesma forma, o fogo ardente da consciência de Krishna é tão forte que as cobras da ignorância são imediatamente mortas. A promessa de Krishna todos no mundo material estão cheios de ansiedades. Essa é a natureza da existência material. Um após o outro, os problemas aparecem. Por isso, se alguém nos prometesse, confiem em mim, eu resolverei todos os vossos problemas. Quanto alívio sentiríamos? Imaginem só. Claro que podemos não acreditar. Se um ser humano comum nos disser, não se preocupem, eu encarrego-me de todos os vossos assuntos. Podemos duvidar da sua capacidade de o fazer, porque conhecemos as suas limitações. Mas quando o Krishna diz, eu tomarei conta de vocês. Devemos ter plena fé em suas palavras e sentir muito alívio. Krishna não é um homem comum. Ele é a toda poderosa suprema personalidade de Deus. Ele é o Jesvara, o mestre de todo o poder místico. E ele é a verdade absoluta. Portanto, quando ele promete no Bhagavad Gita, desista de todas as outras tentativas de resolver seus problemas e apenas se renda a mim. Eu tomarei conta de você e anularei todas as suas reações pecaminosas. devemos nos sentir seguros de que seremos libertados das reações de todas as nossas atividades pecaminosas. 2. A consciência do Krishna é totalmente auspiciosa. Srila Rupa Guzvami deu uma definição de auspiciosidade. Ele diz que a verdadeira auspiciosidade significa atividades de bem-estar para todas as pessoas do mundo. No momento presente, grupos de pessoas estão engajados em atividades de bem-estar em termos de sociedade, comunidade ou nação. Existe até uma tentativa na forma das Nações Unidas para atividades de ajuda mundial, mas devido às deficiências das atividades nacionais limitadas, um programa geral de assistência social em massa para o mundo inteiro não é praticamente possível. O movimento para a consciência de Krishna, no entanto, é tão bom que pode proporcionar o maior benefício a toda a raça humana. Todos podem ser atraídos por este movimento e todos podem sentir o resultado. Portanto, Rupa Guzvami e outros sábios herditos concordam que um amplo programa de propaganda do movimento da consciência de Krishna de serviço devocional por todo o mundo é a mais elevada atividade de bem-estar humanitário. O fim de todo o sofrimento sofremos por causa das nossas atividades pecaminosas e desfrutamos por causa das nossas atividades piadosas. Mas neste mundo material, quer desfrutemos ou soframos, o fator comum é o sofrimento. Suponhamos que na minha próxima vida eu tenha um bom nascimento devido às minhas atividades piadosas nesta vida, posso ter riqueza suficiente, uma boa educação e beleza física. Mas mesmo que eu nasça na família de um homem rico, os sofrimentos do nascimento serão os mesmos que os de uma criança nascida numa família pobre. os sofrimentos do nascimento são iguais para os pobres e para os ricos. Da mesma forma, quando há alguma doença, uma febre, por exemplo, não é menos doloroso para o homem rico do que para o homem pobre. A dor é a mesma. Portanto, enquanto houver existência material, este sofrimento e gozo permanecerão no mesmo nível. Em última análise, dolorosos. Mas se adotarmos a consciência de Krishna, Krishna garante-nos a antevão sarva papébio muxaizyami. Eu vou libertá-lo de todos os pecados e todo o sofrimento. Essa é a verdadeira auspiciosidade. Quando Krishna toma conta de nós, ele educa-nos gradualmente a partir de dentro e de fora para que possamos regressar a casa, de volta ao Supremo. Do ponto de vista material, é auspicioso conseguir riqueza, educação, beleza, alta ascendência e assim por diante. Mas tudo isso é adulterado com tantos sofrimentos. Portanto, eles não são realmente auspiciosos. A verdadeira auspiciosidade é voltar para casa, de volta ao Supremo, para uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. E isso só pode ser alcançado pela ocupação no serviço devocional puro ao Sr. Krishna, sem qualquer motivo material. Portanto, ocupar-se em serviço devocional puro é o começo de toda auspiciosidade. E, para conseguir isso, temos que seguir as regras e regulações, cantar uma mantra Krishna diariamente e ocupar-mo-nos sempre no serviço ao Sr. 3. Krishna, a consciência produz a felicidade suprema. Srila Rupa Gosvami analisou as diferentes fontes de felicidade. Ele dividiu a felicidade em três categorias, que são, 1. Felicidade derivada do desfruto material, 2. Felicidade derivada da identificação com o Brahman supremo e, 3. Felicidade derivada da consciência de Krishna. No Tantra Sastra, o Sr. Siva fala à sua esposa, Sati, desta forma, minha querida esposa, uma pessoa que se rendeu aos pés de lótus de Govinda e que, assim, desenvolveu a consciência pura de Krishna pode muito facilmente receber todas as perfeições desejadas pelos impersonalistas e, além disso, ela pode desfrutar da felicidade alcançada pelos devotos puros, a felicidade derivada do serviço devocional puro é mais elevada porque é eterna, ao passo que a felicidade derivada da perfeição material ou do entendimento de si mesmo como Brahman é inferior porque é temporária. Não há como evitar a queda da felicidade material e há até mesmo todas as chances de cair da felicidade espiritual derivada da identificação com o Brahman em pessoal. Tem-se visto que grandes Maia de Zaniasis, almas muito altamente educadas e quase realizadas, podem, às vezes, dedicar-se a atividades políticas ou a atividades de bem-estar social. A razão é que, na verdade, eles não obtêm nenhuma felicidade transcendental última na compreensão impessoal e, portanto, devem descer à plataforma material e ocupar-se com tais assuntos mundanos. Há muitos casos, especialmente na Índia, em que esses Maia Vadi Sanyasis descem novamente à plataforma material, mas uma pessoa que esteja plenamente em consciência de Krishna jamais voltará a qualquer tipo de plataforma material. Por mais sedutoras e atraentes que possam ser, ele sempre sabe que nenhuma atividade de bem-estar material pode se comparar à atividade espiritual da consciência de Krishna. A felicidade do Yoga não-devocional é inferior as perfeições místicas alcançadas por Yoges realmente bem-sucedidos são oito em número. Anima Sidi refere-se ao poder pelo qual alguém pode tornar-se tão pequeno que pode entrar numa pedra, mas as melhorias científicas modernas também nos permitem entrar na pedra, porque elas permitem escavar tantos metrós, penetrar nas colinas, etc. Assim, Anima Sidi, a perfeição mística de tentar entrar na pedra, também foi alcançada pela ciência material. Da mesma forma, todos os Yogacidias, ou perfeições, são artes materiais. Por exemplo, num Yogacidia há o desenvolvimento do poder de se tornar tão leve que se pode flutuar no ar ou na água. Isso também foi alcançado pela ciência moderna. Ela nos permitiu voar no ar, flutuar na superfície da água e viajar sob a água. É claro que nas categorias de perfeição mística existem certos processos que os cientistas materiais ainda não foram capazes de desenvolver. Por exemplo, um Yogacidia místico pode entrar no planeta só simplesmente usando os raios de sol. Esta perfeição chama-se laguima. Do mesmo modo, um Yogacidia tocar na Lua com o seu dedo. Embora os astronautas modernos vão à Lua com a ajuda de naves espaciais, passam por muitas dificuldades, ao passo que uma pessoa com perfeição mística pode estender a mão e tocar na Lua com o dedo. Este CD chama-se Prepti, ou aquisição. Com este Prepti CD, o Yogacidia místico perfeito não só pode tocar o planeta Lua, como pode estender a mão para qualquer lado e pegar no que quiser. Ele pode estar sentado a milhares de quilómetros de distância de um determinado lugar e, se quiser, pode tirar fruta de um jardim desse lugar. Isto é Prepti CD. Os cientistas modernos fabricaram armas nucleares com as quais podem destruir uma parte insignificante deste planeta. Mas, pelo Yogacidia conhecido como Isita, pode-se criar e destruir um planeta inteiro simplesmente à vontade. Outra perfeição é chamada Vasita e, por meio dela, pode-se colocar qualquer pessoa sob seu controle. Este é um tipo de hipnotismo que é quase irresistível. Por vezes, verifica-se que um Yogi que pode ter alcançado um pouco de perfeição neste poder místico Vasita aparece entre as pessoas e diz todo o tipo de disparates. Controla as suas mentes, explora-as, tira-lhes o dinheiro e depois vai-se embora. Existe outra perfeição mística, que é conhecida como Prachamia, magia. Através deste poder Prachamia, pode conseguir-se tudo o que se quiser. Por exemplo, pode-se fazer com que a água entre no olho e volte a sair de dentro do olho. Simplesmente por sua vontade, ele pode realizar tais atividades maravilhosas. A perfeição mais elevada do poder místico é chamada Kama Vasita. Isto também é magia, mas enquanto o poder Prachamia atua para criar efeitos maravilhosos dentro do âmbito da natureza. Kama Vasita permite contradizer a natureza, por outras palavras, fazer o impossível. É claro que se pode obter grandes quantidades de felicidade temporária alcançando tais perfeições materialistas e ogres. A felicidade material temporária, na melhor das hipóteses do a mente, as pessoas que estão enamoradas pelo brilho do avanço materialista moderno estão a pensar que o movimento da consciência de Krishna é para homens menos inteligentes. É melhor ocupar-me com os meus confortos materiais, manter um bom apartamento, família e vida sexual. Estas pessoas não sabem que, a qualquer momento, podem ser expulsas da sua situação material. Devido à ignorância, elas não sabem que a vida real é eterna. Os confortos temporários do corpo não são o objetivo da vida, e é apenas devido à ignorância mais sombria que as pessoas ficam enamoradas do avanço cintulante dos confortos materiais. Serrila Bativinoda Takura disse, portanto, que o avanço do conhecimento material torna a pessoa mais tola, porque faz com que ela se esqueça de sua verdadeira identidade pelo seu brilho. Isso é uma desgraça para ele, porque esta forma humana de vida é destinada a sair da contaminação material. Com o avanço do conhecimento material, as pessoas estão a ficar cada vez mais enrodadas desta catástrofe. Rejeitar o sonho da felicidade material ficamos encantados com o brilho deste mundo material. Assim como as mariposas são atraídas pelo fogo, as traças entram com grande velocidade no fogo, sem saber que vão morrer. A sua entrada forçada no fogo significa morte certa. Da mesma forma, a ciência moderna criou alguns dos chamados confortos da vida para o desfruto temporário, mas, ao mesmo tempo, corremos o risco de tantas condições perigosas. Como diz o Srimad Bhagavatam, Padam, Padam e Advipadam, neste mundo há perigo a cada passo. As nossas tentativas para mitigar o desconforto são como as tentativas de um trabalhador para obter algum alívio quando carregam o fardo pesado, quando se sente demasiado desconfortável, transfer o fardo da cabeça para o o o o o dificuldade de carregar o fardo. Da mesma forma, estamos a tentar obter conforto material produzindo tantas invenções científicas, mas elas não proporcionam felicidade. Estamos simplesmente a mudar a posição do nosso fardo. Por exemplo, na América, as pessoas têm de aceitar tanto perigo só para andarem de automóvel. Podem tentar aumentar a sua felicidade melhorando os transportes, mas estão apenas a transferir o fardo para outro. Assim, criam cada vez mais problemas. Tem tantos carros que têm de construir mais estradas e autoestradas, umas em cima das outras. Continuam a registrar congestionamentos de trânsito, acidentes, poluição e desconforto. É um esforço em vão. Os cientistas pensam que estão a resolver os problemas da vida, mas os desconfortos da vida continuam lá. E os cientistas devem falhar, porque este mundo material é por natureza cheio de desconforto, como o próprio Krishna confirma no Bhagavad Gita, do Kalayam as as vatam. Como, então, você pode torná-lo um lugar feliz? Podemos sonhar com algo perigoso, que um tigre ou uma cobra está a chegar, e depois queremos mudar para outro sonho. Da mesma forma, a nossa tentativa de nos tornarmos felizes neste mundo material, fabricando alguns meios artificiais de felicidade, é simplesmente um sonho inútil. A verdadeira felicidade é abrigar-se nos pés de lótus de Krishna. Um devoto puro não quer nada além de Bhakti no Ari Bhakti Suddaya, afirma-se que para Lada Maharaja, um grande devoto do senhor, oro a no sinhadeva, a encarnação metade leão, metade homem, como segue, meu querido senhor, eu oro repetidamente a seus pés de lótus para que eu possa simplesmente ser mais forte no serviço devocional, simplesmente oro para que minha consciência de Krishna possa ser mais forte e estável, porque a felicidade derivada da consciência de Krishna e do serviço devocional é tão poderosa que, com ela, pode-se ter todas as outras perfeições de religiosidade, desenvolvimento económico, gozo dos sentidos e até mesmo a obtenção da libertação da existência material, na verdade, um devoto puro não aspira a nenhuma destas perfeições, porque a felicidade derivada do serviço devocional em consciência de Krishna é tão transcendental e tão ilimitada que nenhuma outra felicidade pode ser comparada a ela, diz-se que mesmo uma gota de felicidade em consciência de Krishna está além da comparação com um oceano de felicidade derivada de qualquer outra pessoa que tenha desenvolvido mesmo uma pequena quantidade de serviço devocional puro pode muito facilmente expulsar todos os outros tipos de felicidade derivados da religiosidade do desenvolvimento económico da gratificação dos sentidos e da libertação havia um grande devoto do senhor Caetânia conhecido como Kulaveka Sridara que era um homem muito pobre ele tinha um pequeno negócio de venda de copos feitos de folhas de bananeira e sua renda era quase nada ainda assim ele gastava 50% de sua pequena renda na adoração do ganjas e com os outros 50% ele vivia de alguma forma o senhor Caetânia certa vez revelou-se a esse devoto confidencial Kulaveka Sridara e ofereceu-lhe qualquer opulência que ele desejasse contudo Sridara informou ao senhor que ele não queria nenhuma opulência material ele estava muito feliz em sua posição atual e queria apenas ganhar fé e devoção inabaláveis aos pés de lotos do senhor Caetânia essa é posição dos devotos puros se eles podem se ocupar 24 horas por dia em serviço devocional eles não querem mais nada nem mesmo a felicidade da liberação ou de se tornarem um com o supremo no narada pancaratra também se diz que qualquer pessoa que tenha desenvolvido mesmo uma pequena quantidade de serviço devocional não se importa nem um pouco com qualquer tipo de felicidade derivada da religiosidade do desenvolvimento económico da gratificação dos sentidos ou dos cinco tipos de libertação qualquer tipo de felicidade derivada da religiosidade do desenvolvimento económico da libertação ou da gratificação dos sentidos nem sequer se atreve a entrar no coração de um devoto puro afirma-se que tal como os assistentes pessoais e as criadas de uma rainha seguem a rainha com todo o respeito e reverência do mesmo modo as alegrias da religiosidade do desenvolvimento económico da gratificação dos sentidos e da libertação seguem o serviço devocional do Senhor por outras palavras um devoto puro não carece de qualquer tipo de felicidade derivada de qualquer fonte ele não deseja nada além do serviço a Krishna mas mesmo que tenha outro desejo o Senhor o satisfaz sem que o devoto pensa 4 a raridade do serviço devocional puro na fase preliminar da vida espiritual há diferentes tipos de austeridades penitências e processos semelhantes para se alcançar a autorealização entretanto mesmo que o executor desses processos não tenha nenhum desejo material ele ainda não pode alcançar o serviço devocional e aspirar por si só a alcançar o serviço devocional também não é muito esperançoso porque Krishna não concorda em conceder serviço devocional a qualquer um Krishna pode facilmente oferecer felicidade material ou mesmo liberação a uma pessoa mas ele não concorda muito facilmente em conceder a uma pessoa o engajamento em seu serviço devocional de fato o serviço devocional só pode ser alcançado através da misericórdia de um devoto puro no Caetânia Caritarta Mádia 19151 é dito pela misericórdia do mestre espiritual que é um devoto puro e pela misericórdia de Krishna pode-se alcançar a plataforma do serviço devocional não há outro caminho a raridade do serviço devocional também é confirmada no Tantra Sastra onde o Sr. Siva diz a Satie meu querido Satie se alguém for um filósofo muito bom analisando os diferentes processos de conhecimento ele pode alcançar a libertação do enredamento material pela execução dos sacrifícios ritualísticos recomendados nos Vedas pode-se ser elevado à plataforma das atividades piadosas e assim desfrutar ao máximo os confortos materiais da vida mas todos esses esforços dificilmente podem oferecer a alguém o serviço devocional ao senhor nem mesmo se a pessoa tentar isso por meio de tais processos por muitos e muitos milhares de nascimentos nos rimado Bhagavatam Prelá Dama Araja confirma que meramente por esforços pessoais ou pelas instruções de autoridades superiores não se pode alcançar o estágio do serviço devocional deve-se ser abençoado pela poeira dos pés de lotos de um devoto puro que está completamente livre da contaminação dos desejos materiais saboreando o mel de bate e o serviço devocional depende da misericórdia de Krishna e de seus devotos a menos que nos rendamos aos pés de lotos de um devoto puro não é possível chegar à plataforma do serviço devocional puro por seus próprios esforços uma abelha não pode provar mel dentro de um frasco o frasco deve ser aberto por um superior se a abelha simplesmente lambe a parte externa do frasco pensando agora estou provando o mel então ela está na ilusão da mesma forma ninguém pode entrar no serviço devocional a menos que a porta seja aberta por um devoto portanto rupa guswami diz adal gurvaz raiam o primeiro passo no serviço devocional é aceitar um guru de uma sucessão discipular que siga os princípios de bati então você entrará muito facilmente no caminho do serviço devocional você tem que escolher um guru que seja nis quincana livre de desejos materiais aquele que aceitou os pés de lotos do senhor acabou com todos os desejos materiais tal devoto puro quer apenas ocupar-se no serviço do senhor seja qual for a condição de vida em que se encontre o rei o rio distira era um devoto tão puro no quinto canto do srimad bhag avatam 5.6.18 narada diz a yudistira meu querido o e dos yudus ele também é seu mestre espiritual e instrutor em todos os aspectos ele é o único deus adorável para vocês ele é muito querido e afetuoso e é o diretor de todas as suas atividades tanto individuais como familiares e mais ele às vezes executa as vossas ordens como se fosse o vosso mensageiro meu querido rei como és afortunado porque para supremo te concedeu não seriam sequer sonhados o significado deste verso é que o senhor oferece facilmente a liberação mas raramente concorda em oferecer serviço devocional a uma alma porque pelo serviço devocional o próprio senhor é comprado pelo devoto 5 bate e minimiza a felicidade de se tornar um com o supremo se 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 uno com o supremo for multiplicada por um trilhão de vezes ainda assim não pode se comparar a uma fração atômica da felicidade derivada do oceano do serviço devocional no arí bacti suddaya para lá da maraja enquanto satisfazia o senhor no sinhadeva com suas orações diz meu querido senhor do universo estou sentindo prazer transcendental em sua presença e me tornei imerso no agora consideram que a felicidade de brahmananda não é mais do que a água na impressão deixada pelo casco de uma vaca na terra comparada a este oceano de felicidade da mesma forma confirma-se no bavar todipica o comentário de sridharas vumi sobre o srimad baga vattam meu querido senhor algumas das pessoas afortunadas que estão nadando no oceano de seu néter da devoção e que estão saboreando o néter da narração de seus passatempos certamente conhecem estas as que minimizam imediatamente o valor da felicidade derivada da religiosidade do desenvolvimento econômico do gozo dos sentidos e da libertação tal devoto transcendental considera qualquer tipo de felicidade que não seja o serviço devocional como nada melhor do que palha na rua 6 só bakti pode atrair krishna sri larupa gusvami afirmou que o serviço devocional atrai até mesmo krishna krishna atrai todos mas o serviço devocional atrai krishna o símbolo do serviço devocional no mais alto grau é radharani krishna é chamado madhana moana o que significa que ele é tão atraente que pode derrotar a atração de milhares de cupidos mas radharani é ainda mais atraente pois ela pode atrair até mesmo krishna por isso os devotos chamam na de madhana moana moini o atrativo do atrativo do cupido madhana significa atração sexual assim uma vez que krishna é madhana moana a pessoa pode se estiver atraída por krishna o sexo atrai toda a gente neste mundo material de facto todo o mundo material funciona com base no sexo e a chamada felicidade começa com as relações sexuais geralmente um homem casa-se para satisfazer o seu desejo sexual dessa forma ele gera filhos quando os filhos crescem casam-se e têm mais filhos é tudo com o mesmo objetivo o sexo felicidade material significa estas três coisas sri uma bela mulher em zovária riqueza e praja descendência em geral as pessoas querem uma boa esposa um bom saldo bancário e uma boa família se um homem tem essas coisas ele é considerado bem sucedido através do esforço para adquirir e manter uma esposa filhos amigos e riqueza a atração por este mundo material torna-se cada vez mais apertada devemos evitar ser atraídos pelo brilho deste mundo material e tentar ser atraídos por Krishna a esse respeito Sri em monacária disse desde que fui atraído pela beleza de Krishna e comecei a servir seus pés de lótus estou experimentando um gosto sempre novo por isso assim que penso em relações sexuais os meus lábios curvam-se de aversão e apetece-me cuspir quando alguém é atraído por Krishna o cupido é derrotado e a pessoa conquista este mundo material caso contrário o mundo material é muito difícil de superar mas se alguém agarrar os pés de lótus de Krishna com muita força gritando Krishna salva-me Krishna promete eu vou salvar-te não te preocupes no Bhagavad digita Krishna diz a Arjuna podes declarar ao mundo eu protegerei meu devoto puro as pessoas não sabem que o seu único objetivo é refugiar-se nos pés de lótus de Krishna e assim alcançar o objetivo da vida humana que é sair das garras do mundo material qualquer outro assunto significa que estamos a ficar enredados neste mundo material Srimati Radarani a rainha de Bhati executar serviço devocional significa seguir os passos de Radarani e os devotos em Vandavana se colocam sob os cuidados de Radarani para alcançar a perfeição em seu serviço devocional em outras palavras o serviço devocional não é uma atividade do mundo material ele está diretamente sob o controle de Radarani no Bhagavad Gita confirma-se que os Mátamas ou Grandes Almas estão sob a proteção de Devi Prakati a energia interna Radarani então estando diretamente sob o controle da potência interna de Krishna o serviço devocional atrai até mesmo o próprio Krishna esse fato é corroborado por Krishna no décimo primeiro canto do Srimad Bhagavatam 11.14.20 onde ele diz meu querido Dava você pode saber por mim que a atração que sinto pelo serviço devocional prestado por meus devotos não pode ser alcançada nem mesmo pela execução de yoga místico especulação filosófica sacrifícios ritualísticos estudo de Vedanta prática de austeridades severas ou doação de tudo em caridade essas são é claro atividades muito boas mas não são tão atraentes para mim quanto o serviço transcendental amoroso prestado por meus devotos a forma como Krishna se sente atraído pelo serviço devocional dos seus devotos é descrita por Narada Muni no sétimo canto dos rimado Bhagavatam 7.10 48 a 49 Ali Narada se dirige ao rei o distira enquanto o rei está apreciando as glórias do caráter de prelada Maharaja um devoto sempre aprecia as atividades de outros devotos e o distira Maharaja estava apreciando as qualidades de prelada e essa apreciação é um sintoma de um devoto puro um devoto puro nunca se considera grande ele sempre pensa que os outros devotos são maiores do que ele o rei estava pensando para lá da Maharaja é realmente um devoto do senhor enquanto eu não sou nada e enquanto pensava isso Narada dirigiu-se a ele da seguinte maneira meu querido rei o distira vocês os irmãos pandava são as únicas pessoas afortunadas neste mundo a suprema personalidade de deus apareceu neste planeta e está se apresentando a vocês como um ser humano comum ele está sempre convosco em todas as circunstâncias ele está vivendo com vocês e se encobrindo dos olhos dos outros os outros não conseguem compreender que ele é o senhor supremo mas ele continua a viver convosco como vosso primo como vosso amigo e até como vosso mensageiro portanto você deve saber que ninguém neste mundo é mais afortunado do que você no Bhagavad Gita quando Krishna apareceu em sua forma universal Arjuna rezou meu querido Krishna eu pensava em ti como meu primo irmão e por isso desrespeitei-te de muitas maneiras chamando-te Krishna o amigo mas tu és tão grande que eu não conseguia compreender então essa era a posição dos pandavas embora Krishna seja a suprema personalidade de deus o maior entre todos os grandes ele permaneceu com aqueles irmãos reais sendo atraído pela devoção amizade e amor deles esta é a prova de quão grande é este processo de serviço devocional ele pode atrair até mesmo a suprema personalidade de deus 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 é grande mas o serviço devocional é maior do que deus porque o atrai as pessoas que não estão em serviço devocional nunca poderão entender o grande valor que há em prestar serviço ao senhor o 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 que é isso?